Olá, pessoal, tudo bom? Vocês estão com o professor Ricardo? Vou passar um pouquinho sobre o nosso curso de patroscopia para perito judicial. Vamos lá. Existe a perícia criminal e a perícia judicial. A perícia criminal é feita por policiais, peritos criminais concursados. E a perícia judicial é feita por peritos nomeados, que é o perito judicial que iniciaram os tribunais de justiça de cada estado. E depois vem um assistente técnico que vai poder também trabalhar em processo tanto cível e criminal. Então, esse curso, o objetivo desse curso é habilitá-los com uma carga horária de 60 horas para que vocês possam ter uma expertise. Mas lembrando que é um curso livre, não tem reconhecimento pelo MEC, mas tem uma carga horária que vocês vão conseguir prestar esse tipo de trabalho para as vitórias de advocacia, até para empresas privadas. E aqui eu vou mostrar para vocês também os equipamentos que nós utilizamos. Interessante que tem as coletas digitais, né? Aquela que a gente passa o rolinho e coloca no papel. E também falamos muito da digital. coleta digital, coleta digital. Vou demonstrar aqui para vocês. Mas o objetivo é essa carga horária, 60 horas, vai ensiná-los, né? Vocês fazer a coleta, como fazer lautos e pareceres técnico, né? E lembrando um detalhe muito especial aqui, nós não podemos fazer local de crime. Por quê? Que é de cunho criminal. O nosso trabalho sempre vai ser, dá o quê? Em processos, em digitais, já exarada em processos, ou em inquérito, para fazer as confrontações, né? Vou passar as normas, as coletas, o que é permitido quando nós encontramos uma coleta um pouco de identificações, né? Isso tudo vai ser explicado para vocês. Mas um detalhe é que em locais de crime vocês não podem coletar e levar para a pessoa. Levar para uma delegacia. Vamos supor, a pessoa roubou a casa ou roubou uma joia de alguém e vai ligar no escritório de vocês, no laboratório. Aí vocês vão lá com aquele pózinho, joguem e coletam. Não. Isso não é o nosso trabalho. Isso vai de punho policial, né? Então, nós vamos trabalhar, vou ensinar vocês a como trabalharem. Em contratos consignados, horas de trabalho, cartão de conto, que a pessoa exara a sua digital e fica ali. Depois ela alega que não foi ela, né? Ou está um borrão. Então, tudo vai ser ensinado isso para vocês. Para fazer perícia para o juiz, né? Quando o juiz nomear para fazer uma perícia judicial, então, vocês já vão saber qual que é o trabalho. Vocês vão ter todo o gabarito. Como colher essa digital? Tanto com esse rolinho, com a tinta, ou mesmo de sistema biometria, que eu vou demonstrar para vocês aqui como funciona. Então, eu vou dar todo o amparo para vocês como trabalhar. Então, ali, vocês vão saber como cobrar, como quesitar, como solicitar documentos. Vocês vão poder trabalhar e digitar que estão acostados em inquérito policial, em delegacia, no próprio Instituto de Criminalística, onde vocês vão fazer um parecer técnico. Com toda a técnica, o material que eu vou te passar, você vai pegar aquela CA, a digital que nós costumamos falar, a digital questionada, que é da pessoa, e pedir para que ela faça um confronto. Ela vai coletar todas as digitais, né? Tanto do dedo polegar, do indicador, dedo médio, né? Anelar, que vem de anel, e o dedo mínimo, que é esse pequeno. Então, vou ensinar, quando você coletar da mão direita, você colocar mão direita, polegar, indicador, dedo, né? Anelar, e assim por diante, e da mão esquerda, a mesma coisa. Classificar cada um. Por quê? Que pode dar diferença em alguns momentos. Então, você vai saber que a mão esquerda do Ricardo é de tal forma e da mão direita de tal forma. Quando vocês forem coletar, forem confrontar, você vai ter também saber de qual mão foi coletada o indicador. O dedo médio, ou anelar. tá? Então, o curso, ele traz toda essa riqueza de informações, de informações. Tá? Então, vamos lá. Aqui, vou mostrar um pouco para vocês sobre um pouco dos materiais. Olha só. isso daqui, pessoal, nada mais é a nossa plataforma, né? O nosso, onde nós vamos colocar o dedo polegar, onde estou passando aqui, que eu estou com duas telas, deixa eu dividir um pouquinho, e fica mais fácil. Polegar, indicador, dedo médio, né? Aqui que nós vamos fazer. Aqui eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Olha só. Então, essa daqui, aqui é o gabarito, aonde eu vou fornecer para vocês também. Aqui é todo o material, aqui tem essa empresa que faz as vendas, desse material indico vocês, tá? Aqui é o rolo, a vasinha, aqui a tinta, tá? Como vocês vão exarar o dedo da pessoa sobre o papel. aqui é uma régua que nós medimos também, tem outros modelos, tá? Deixa eu mudar um pouco a tela aqui, deixa eu agora, eu vou entrar no próprio software que nós temos aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela para você, vou fazer a coleta ao vivo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? É esse equipamentozinho aqui, esse software, tá? De coleta. Eu vou colocar o meu dedo indicador da mão esquerda. Olha só, eu vou vir aqui, deixa eu subir com o meu programa, olha só, olha só, eu vou aqui, captura, captura a imagem, tá? capturou. Então, já tenho assim a minha digital, seria da mão esquerda, aqui eu vou mostrar para vocês como eu coloco no meu acervo, olha só, vou mudar de tela. Deixa eu abrir aqui outra tela para vocês, um pouquinho, vamos lá. Olha só, colei, fiz a coleta. Olha aqui em cima, no cursor, digital, de indicador, direito. então, foi da mão direita, aqui eu, quando fiz esse gabarito para vocês, tá? Aqui eu vou aumentar um pouco mais a tela, olha só, vocês conseguem vir com mais perfeição, assim que vocês vão trabalhar, ó, aqui eu vou diminuir, essa aqui foi a coleta que eu fiz com o meu coletor digital. Agora, vamos partir para outra imagem. Deixa eu abrir novamente a tela para vocês. Compartilhando. Polegar, digital do polegar esquerdo, aqui em cima, eu estou passando com o cursor em cima, tá? Aqui, o cursor, digital do polegar. Aqui, só foi de uma forma de amostra, né, que nós precisamos pegar essa parte do dedo completa, tá? Então, pessoal, o meu laboratório hoje é completo, não só nessa matéria, mas em outras. O primeiro contato que eu tifico a PAP foi medicina legal na faculdade no ano de 2003, e dali, me especializando, tá? Então, mas é isso. Então, o curso nosso vai direcionar os senhores e a senhora, que já é advogado, não é advogado, já tem alguma autoformação conformativa no ciclo médico de processo civil, que tem que ter uma graduação primeiro, e depois você vem fazer esses cursos. Não tem conselho de classe, essa matéria, como grafotécnico, audiovisual, você tem que mostrar que você tem capacidade postulatória, de que forma? Certificado, né? Então, é um curso que você vai ter aula prática, e todo o monitoramento do meu laboratório, tá? Aqueles que puderem ver um dia, será bem recebido aqui em Guarulhos, tá? Então, esse curso, 60 horas, pra cunho, atender o juiz cível, e atuar como assistente técnica em processos criminais. lembrando, novamente, que nós não podemos fazer coleta de local de crime, porque existe a cadeia de custódia, quem tem que coletar tudo direitinho é a polícia civil. Aí, depois que a polícia civil colher e estiver imputando um crime contra uma pessoa, e essa pessoa fala, eu sou inocente, aí vai fazer com outra prova, vocês vão pegar com um assistente técnico, esse material chamado questionado, e fazer a coleta da pessoa, vai colher todas as digitais, da mão direita e da mão esquerda, e ali você vai fazer conforme está coletada. Ah, só foi coletada, acho que no dedo, polegar, é no indicador, você vai fazer o exame dos seus dois padrões de confronto com aquele indicador, que muitas das vezes, num local de crime, o perito, é uma patroscopia, uma patroscopista, ele não sabe de cifrar de qual o dedo que é, então você vai ter que fazer a coleta de todos os dedos do seu cliente e confrontar e fazer os exames que vocês vão aprender comigo aqui. Tá bom? Então, essa é a reunião que eu marquei com vocês, o curso, muito professor, né, ele vai defender depois de vocês propagarem a experiência e vender o trabalho de você para o público aí. Tá bom? Um abraço do professor Ricardo, voltamos a falar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!